E sobe de festa para os 13 anos, que chegaram logo cedo ao estádio Getúlio Vargas. Bandeiras e muita charanga. E a bola rolando com o galo apertando. Veja o cruzamento do Neto da esquerda. Vai pintar o tiro pro gol, o goleiro defende, escanteio. Foi Batista que tentou. Na cobrança do corner, veja aí. Moura sobe e abre o marcador. 13-1, Santa Cruz, 0. Galo, bonito toque do jogador alvinegro. Fazendo a festa, reveja. Escanteio cobrado e Moura no primeiro andar abre o placar. 1-0, Galo. O Santa respondeu, Alain cobrou a falta. Por pouco o ataque não marcou. Pressão do tricolor. Veja que o atacante vai com tudo. Valério passa pela bola, chega pra marcar o jogador, Sérgio. É o empate do Santa, 3 minutos após. 13-1, Santa 1. Olha o cruzamento, Valério não encontra aí. O aproveitamento é do Sérgio, 1-1. O 13 sai da lateral, veja a jogada do Rincón. Ele sai, municia o ataque e vai pintar o cruzamento agora do Batista. E Maurinho dá boa tarde ao goleiro Nilson. 13 na frente de novo, 2-1 diante do Santa. Olha aí, Batista cruza aí. Maurinho põe no filó. 2-1, Galo. O 13 tentou em outras oportunidades também no primeiro tempo. Estava com vontade, o Galo pra cima do Santa. Veja o cruzamento. E o goleiro segurando. O Santa também teve suas oportunidades. Veja aí, nesta foi por pouco. O jogo era Laika bem movimentado. O 13 apertou. Batista teve boas oportunidades. Olha nesse aí, a bola foi no poste. Falta para o Santa, cobrada com veneno, mas saiu na linha de fundo. O 13 arrancava hora pela direita, hora pela esquerda, como neste ataque aí. E aí o goleiro levou a vantagem. No segundo tempo, a pressão começou sendo trezeana. Olha aí, a bola saiu no fundo. Mas neste escanteio, olha o que acontece. O rebote é pegado pelo Maurinho e foi por pouco que o 13 não dilatou. O Santa na velocidade, nesta carga. Olha aí, Valério pega, aponta, atira e a bola sai. Outro escanteio para o 13, quando é cobrado. Rincon dá boa tarde ao goleiro, Nilson. Treze e três, Santa um. Rincon, olha a alegria dele. E da torcida também, claro. Você revê a cobrança do Paiva e a cabeçada do Rincon, mandando no barbante. Treze e três a um. Santa Cruz partiu para cima, nessa aí, no poste e nas costas do goleiro Isaías. E nesta falta, veja o que acontece. Foi por pouco que o Santa não chegou lá. O treze nos instantes finais também pressionou nesta cabeçada. Nilson mostrou serviço. Terminou assim vitória maiúscula do treze. Três a um contra o Santa. Are you here? Resource! Treadeta. 八 Hutherf. Tchau, tchau.